Nós soltou uma rajada em direção ao machado Nós soltou uma rajada em direção ao machado Nos canaço, a gola que canta, nós deixa de exemplo Ódio do estado, se brecha, tu toma, nós é CV mesmo Terror do machado, é o AR do mano, mata alemãozinho Vai ver melhor o inferninho Nós soltou uma rajada em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tabaqueando Pode recuar, porque nós é o comando Nós soltou uma rajada em direção ao machado Tentaram até correr, mas foram acertados Lá no São Leopoldo, nós tabaqueando Pode recuar, porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr mas foram acertados Lá no São Leopoldo nós tava guiando Pode recuar porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Nós soltou um rajadão em direção ao machado Nos canaiaço, a gola que canta nós deixa de exemplo Ódio do Estado, se breja tu toma nós é CV mesmo Terror do machado é o AR do mano, matarem mãozinho Vai vermelhar o inferninho Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr mas foram acertados Lá no São Leopoldo nós tava guiando Pode recuar porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr mas foram acertados Lá no São Leopoldo nós tava guiando Pode recuar porque nós é o comando Nós soltou um rajadão em direção ao machado Tentaram até correr mas foram acertados Lá no São Leopoldo nós tava guiando Pode recuar porque nós é o comando Tentaram até correr mas foram acertados